Onde vocês vão postar isso, moço? Onde vocês vão postar isso? Onde vocês vão postar isso? E aí... Viu o golfinho? Olha aqui o golfinho! Eu vi o cara filmando aqui, tipo, ué Viu aqui filhão? Olha que legal filhão Olha lá, vem lá Tem um pai, viu? Vergonha Você nem filmou, né? Que vergonha Ela ficou na cara Ela ficou na cara O cara ficou na cara Eu não faço nada Moço, tu apaga isso aí Moço, eu não quero ser meu pato E aí Bonitinho Bonitinho Ah, safado Bom dia Bom dia Eu vou te matar Ai Ai que susto Meu Deus Essa pegadinha da Irlanda Ah, não gostei Ai que susto Fala Ai que susto Fala 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 Me assustou né Fala 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 Vai pra onde isso? Que susto que a planta me deu! Show! Parabéns! Que susto! Show de bola! Muito legal! Quase de caquete! Quase de caquete! Quase de caquete! Ele sai da mão! Dá tchau! Tchau, tchau, tchau! Vocês são verdes! Verdade, né? Ai! Meu Deus! É você, né? Gente! Eu fiz isso, tipo... Eu fiz isso... Aia aia! 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 Tem surto, caramba! O bom é ver depois. Ai, que surto, velho! Já tá saindo, ó. Ai, que susto! Ai, que susto! Você tá preparado? Não, nem tá. Não, pô! Tchau, tchau!